é mais um vídeo da bicicleta motorizada e vocês estão vendo que eu tô desmontando aqui segura aqui Gabriel não aperta nenhum botãozinho desse de cima vou só ligar pelo centro aqui que eu desliguei tirei todos os acessórios dela eita por que fez barulho e gravando essa porra é isso que tá aqui né caramba essa porra tá jogada porra é essa caralho mano vai logo tá pegando os paguia lá sempre tem um pedaço de saquinho a mangueira super mega gigante caraca eu fui o melhor mesmo mano e aí vem aqui e coloca o bagulho com o negócio bonitinho né filma pode filmar emocionante mentirinho eita tá baixando essa porra enche 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 É a casa da avó ali dos irmãos mano olha essa casinha o negócio de mano está enche 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 é doido motossícret ai 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 Ari Descobri que mangueira de irrigação é ótima para encher pneu de discreta. Você não está correndo atrás dele, não. Tá bom. O que aconteceu? Estourou o pneu, é? Olha o seu. Olha a cara do pai e dos irmãos ali, ó. Nem dá para ver, só ficou a mostra minha cara aqui, mano. Aí, ficou a mostra minha cara, por isso que não dá para ver nada. O sol atrapalha. Cadê o Gabriel? Deixa eu ver se eu pego ele lá. Não. Onde ele está indo? Estou vendo, está ele. Espera aí. Estou vendo. Aquilo negócio azul ali é o Gabriel. Negócio azul é o Gabriel. Chega mais perto para ver ele, vai. Está precisando da minha portação, cara. Caralho. Tá, toma cuidado, olha para baixo. Olha lá, mas está lá embaixo. Já foi. Caralho. Vai ficar aqui no meio que ela tem que ela agir. Esteja, né? Caralho. Eu não vou dar mais volta não, porque eu vi que ela está dormindo. Ele vai ficar ficando, não me lembrando. Isso é triste. Você dá 100 voltas. Será que atrapalha muito? Acabou a bateria, meu. Acabou? Não, não acabou, mas vai acabar. Eu vou dar mais volta quando eu falo. Até a próxima. E aí